Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal, eu sou Alexandre D. Almeida do canal POR6 Bike No vídeo de hoje pessoal, vou estar demonstrando para vocês algumas graxas e alguns desengripantes, lubrificantes que eu utilizo aqui na minha oficina Legal? Lembrando pessoal, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like que eu sempre estou trazendo aqui vídeos de manutenção e dicas para vocês Então pessoal, aqui alguns lubrificantes que eu utilizo aqui na minha oficina, entre lubrificantes e graxas Então o que eu venho mais utilizando é essa graxa aqui Então eu venho trabalhando ultimamente com mais bicicleta de entrada, bicicleta simples Então eu venho utilizando aqui essa graxa aqui de sabão lítio Então ela vem me atendendo super bem nas manutenção de bicicleta mais simples Então pessoal, primeiro eu tenho essa aqui de 1kg Ela rende bastante Então acabei de repor aqui esse pote por esses dias Então um pote de 1kg está na faixa de R$40 Então você pode estar comprando essa graxa aqui em auto peças Ou no caso aqui eu comprei essa graxa aqui no posto de combustível da Petrobras Então ainda lá eles tem dessa graxa aqui para fazer lubrificação de enrolamentos Então essa aqui é uma graxa que eu venho utilizando que recomendo aí para vocês Na sequência né pessoal, eu tenho essa graxa aqui que eu comprei aí faz bastante tempo já No caso aqui é essa graxa da Motorex Então essa graxa aqui eu venho aplicando ela aí Mais quanto eu preciso aí de performance No caso uma manutenção mais específica para uma bike que precisa mais de performance Então eu utilizo praticamente nos rolamentos né Das rodas e ali no movimento central aí No caso aí das minhas bikes que eu utilizo mais para fins de competição Então é uma graxa aí que é super indico também Só que é uma graxa aí que não é um custo muito barato né Ela está aí na faixa aí beirando e até os seus R$400 Legal? Então por isso que a aplicação delas é só para alguns pontos específicos da bike Tenho aqui também né pessoal, utilizei muito aqui também Essas graxas aqui da Algo né PM600 Só que os primeiros lotes dessa graxa né pessoal Deixava muito ali oxidada ali as peças né Ferrujava muito, em vez de fazer o papel de proteger ali o ferro Ela fazia os contrários né Deixava aí mais oxidada ali a questão das peças Então por esse motivo né pessoal Eu não utilizo muito aqui na minha oficina Mas também é uma opção aí É um pote pequenininho Para pequenas manutenções É super indico também Legal? É questão de preço né pessoal Não vou saber indicar aí o quanto que está o preço dessa graxa hoje em dia Mas acredito que esteja por volta de R$20, R$25 Então eu tenho essa graxa aqui também né pessoal Para carbono De slick óleo Tá algo também É para algumas situações muito específicas Para no caso de aperto e de peças em carbono Ou até mesmo peças em alumínio Com o canote que fica É no caso baixando né Então super indico também utilizar esse aqui Para dar uma alta aderência no aperto Então aqui também né pessoal Essa pisana aqui Dessa graxa No caso aqui É uma graxa simples também Vem do fornecedor E está aqui para ser utilizado Então essa aí é a parte de lubrificação e instalação de peças Depois eu venho Eu utilizo muito né pessoal Esse micro óleo aqui Da M1 aqui para desencripar aí peças que está muito ferrujada E é difícil de estar retirando aí Soltando da bike né Recomendaria o WT40 né Mas porém pelo custo, pelo valor dele A segunda opção é o M1 né Por conta do custo Mas ele, questão de eficiência Ele tem a mesma eficiência do WT40 Então eu recomendo aqui também Tem na sua oficina esse micro óleo aqui M1 para casos muito específicos Para soltar algumas peças emperradas Eu tenho aqui também né pessoal Estou utilizando aqui esse aqui da Wunder Mas você pode utilizar de qualquer outra marca Eu utilizo muito esses lubrificantes mais baratos Mais em conta Para limpeza de peças Então ele ajuda muito ali né Limpar as peças aí que estão com bastante graxa né Então ele ajuda e muito Então como as minhas manutenção né pessoal Eu não costumo lavar por completo as peças Eu faço essa manutenção Limpando com esse lubrificante No caso Está por volta aí de R$ 9,10 Uma latinha aí Legal? Então auxilia aí muito aí Para as manutenção No caso agiliza O processo de manutenção da bike Legal? Dei para a lubrificação Eu tenho aqui para a lubrificação de correntes né Então eu utilizo esse aqui Eu utilizei bastante esse aqui da Lube Cera Da Alcu Recomendo também né É muito prático Ele é lubrificante em cera Bem Recomendo Tem review aqui no canal também Mostrando mais detalhes sobre esse lubrificante Então eu tenho esse Comprei por esses dias também né pessoal Esse aqui para fazer um teste Não utilizei ainda Mas em breve Eu vou estar trazendo também Review dele aqui No canal Legal? Eu tenho esse outro lubrificante também né pessoal Ele foi comprado para lubrificar correntes mesmo da bike Porém eu não utilizo Não aplico ele na Com finalidade de lubrificar corrente de bike Por quanto que ele é No caso ele é um lubrificante molhado né Então ele deixa muito aí É bom eu estar utilizando para dias muito churros Mas a aplicação dele aqui hoje Na minha oficina é para outros fins Eu utilizo para lubrificar aqui No caso aqui É Fazendo lubrificação de catraca Legal? Então aqui para não precisar desmontar Fazer uma tensão Completo aqui da catraca Eu faço a aplicação desse óleo Aqui junto aqui Para dar um Uma melhor aqui O funcionamento aqui Da catraca Legal? É Então né pessoal Isso aqui são os lubrificantes Graxos que eu utilizo aqui na minha oficina E Eu costumo aqui Estar utilizando né Essas seringas Para fazer a aplicação Eu vou deixar no cart também né pessoal Mostrando mais detalhes O funcionamento Dessa ferramenta feita de seringa Legal? Então pessoal Esse aí é o vídeo de hoje né Eu mostrei para vocês aí O que eu utilizo aqui As graxas que eu utilizo aqui na minha oficina Os lubrificantes também né Que eu utilizo Então é Para você que está começando aí No mundo da manutenção das bikes Fica aí a dica né As graxas Lubrificantes que eu utilizo aqui No dia a dia aqui Da manutenção Aqui na minha oficina Legal? Deixa aí nos comentários também né pessoal Se você utiliza algum Alguma graxa Algum lubrificante desse aqui E Deixa aí também nos comentários Qual que você indicaria aí Que dá super certo aí Para as suas manutenção também Legal? É Vou ficando por aqui Se você não for inscrito Se inscreve no canal Que sempre estou trazendo vídeos de dicas E manutenção Para vocês Show? Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau